Eu quero São Paulo assim, com a mãozinha no céu Quando a gente acha que tá por cima, que é só mais uma crise, que logo ela volta Aí acontece isso aqui, ó Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar as minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais, até aí de boa, mas não término à toa Tá tarde demais, talvez ela volte atrás, pensei Eu tava triste, mas tava suave, até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem O maldito girassol Da costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais, até aí de boa, mas não término à toa Nada demais Talvez ela volte atrás, pensei Eu tava triste, mas tava suave, até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem O que? O maldito girassol O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo O maldito girassol Agora eu sei que já era Agora eu sei que já era Para as minhas chances Com ela Eu sei que já era Eu sei que já era Tchau Tchau